Estamos aqui com o Coelho. Me diz uma coisa, você está dirigindo, então, a gente conversou já com o Rubens Caribé, Selvagens, um homem de olhos tristes, né? E a peça é cheia de significados, enfim, é uma coisa bem bacana, assim, bem costurada, bem feita. Me conta como é que é para você fazer a direção desse pessoal super inteirado aqui, que eu vi nesse pouquinho de ensaio que eu vi. Olha, teatro tem duas coisas fundamentais. Uma história que você conta, um texto que você diz, e atores que representam esse texto. Então, eu acho que o grande trabalho do diretor é escolher bem seu elenco. Porque sem os atores não tem conversa, não há possibilidade. E nesse sentido, para mim, foi muito bom, foi mais que bom ter esse elenco, que é criativo, é questionador, é provocador, é colaborativo, é generoso, é desprendido, entende? Então, o teatro tem essa possibilidade que a gente transita por tudo isso, né? Eu costumo brincar que todos nós, antes de entrarmos na sala de ensaio, a gente pendurava o ego na porta, entendeu? Porque não é uma peça que é para fazer com o ego, é para fazer com uma verdade. Como você falou, Selvagens, Homem de Olhos Tristes, é um texto contemporâneo, da melhor qualidade. E, como quase todo texto contemporâneo, ele é muito cheio de dubiedades, ele é muito cheio de questionamentos, ele não tem exatamente uma historinha que se fecha. Eu até escrevi isso no programa, e acho que para esse texto se aplica uma frase do filósofo Wittgenstein, que ele diz o seguinte, A obra de arte é a obra mais o universo de quem a vê. Porque se eu tenho um repertório X, eu vou entender a obra mais X. Se eu tenho um repertório XYZ, eu vou entender a obra mais XYZ. Então, acaba sendo uma possibilidade de trabalho muito rica, muito estimulante, muito instigante, como experiência teatral, as pessoas que têm vindo aqui, elas têm saído com alguma coisa. Será restabelecida nos próximos dias, assim esperamos. Depois de amanhã, amanhã, em breve. Não dá para cozinhar. Sem energia. E quando o sol se põe... A gente fica sentado no meio da escuridão. Estão arrombando a porta. Chegamos em casa, estamos abrindo a porta. Tem prática. É que moramos aqui. Então, isso é uma experiência vertical, boa, provocativa. Você vai ver uma... Eu perguntei uma vez para conhecidos, terminou a peça, estávamos no sacoão, aí... Então, gostaram da peça? Não, Hugo, a gente ainda não saiu da peça. Então, eu acho que esse é um presente para realmente quem gosta de teatro. Comparando, eles estariam ainda junto com o médico fora do trem, né? Fora do vagão. É, por aí. Maravilha. Eles ficam, então, até 18 de dezembro. Desejo muito sucesso. Obrigado. E você também, parabéns pelo teu trabalho. Tá, muito obrigado. E estamos esperando vocês aqui no Clube Noir, às quartas e quintas, às 21 horas. Estamos aqui com o Edu Guimarães e Vitor Placa. Eles são os irmãos cruéis. Irmãos flips. Cruéis, irmãos. Enfim, do Selvagens, o Homem de Olhos Tristes, que a gente está aqui conversando com o pessoal. E ouvi, então, dizer que o personagem de vocês é muito interessante. Conta como é que é essa cumplicidade de um com o outro. Enfim, conta um pouquinho. Eles são quase irmãos siameses, né? É. Então, eles se complementam várias vezes pela própria estrutura do texto. É, o próprio sobrenome deles, né? Flick. Flick. É, significa remendo, que é o nome da empresa deles, inclusive, na história. Eles são dois trambiqueiros. Trambiqueiros. Catam coisas na rua e negociam qualquer coisa. Acham, dá-se de madeira, vende, troca por tudo. Não são brasileiros. Não, não são brasileiros. De Neumunster. Não me confundi agora, não. Estou brincando, vamos lá. Não, é não. Vai ser parecido, mas não são. É quase a mesma coisa. Os cartões postais. Eu suponho que eles ainda estão abertos. Para lembranças. Um grão de areia. Fala, João. Entrou no meu olho. Eu não vejo nada. O ar seco aqui. Tá doendo. Mas filho, ele tem... Faz um desejo, mano. Uma mancha. Bem branca. Debaixo do olho. Eles são as únicas pessoas que estão nessa cidade e a cidade, ela está no período do verão, quando as pessoas saem da cidade e a cidade está passando por uma espécie de... Uma onda de calor. É. Uma onda de calor. Muito violenta. Muito forte. Seca. Seca. Gente, peraí. Não, não é São Paulo. Não, não é São Paulo. Não tem conexão de internet. Então... Tem rede de... Não tem energia elétrica. Não tem nada. É um caos total. É um ambiente... Apocalíptico. Exato. Apocalíptico. E aí eles veem nesse médico, bom, isso já parte de uma interpretação, porque o texto também é muito aberto. É muita interpretação individual, né? Eles veem nesse médico uma espécie de barganha também, né? Então eles levam esse médico pra casa deles. Forçam ele, né? É, praticamente forçam. Forçam ele a ir lá, tentar dar irmã. É, através de uma simpatia forjada e simulada. E aí... Depois a coisa vai tomando outros rumos, aí a gente não pode falar. Aí vocês não podem falar, entende? Tem que vir assistir. Tá. Partindo do texto, é muito desafiador. E nós dois, em particular, temos... Fazemos isso, ó. Um fica completando o que o outro fica dizendo. Com um pouco mais de ritmo do que a coisa. Ah, tá, tá ótimo. Eu não decorei com isso, pra te dar as respostas. Você ser simpático. Aqui também está fazendo calor. Está no velho. O trem estava muito sufocante, estourando de cheio. O ar-condicionado quebrou. Todas as janelas lacradas. Eu precisava sair. Tire seu casaco, escute. Ele parece pesado de boro. Em pleno verão, com certeza. Muito pesado. Falando sério. Esportivo. De corte. Tem que se trabalhar meio por música, né? É tudo bem ritmado. Fala deles, assim. Ai, que legal. Nossa, eu estou curiosíssima pra ver. Hoje eu vou assistir. Pra poder ter a compreensão também do público. Bacana. Se a gente escapa desse domínio... Aí se perde tudo, né? Isso é muito interessante dessa peça. Essa estrutura é bem difícil de ser encenada, assim. Tá. Estruturalmente é bem difícil. Nossa, bacana, gente. Acho que a gente está conseguindo. Vocês estão conseguindo. Que bom, que bom, gente. Olha, parabéns. Então, vamos assistir. Convidem o pessoal do Artifid pra virem assistir. Tá certo. Vamos lá. Os dois. Vamos lá. Quero ver uma... Essa... Artifid, por favor, virem assistir. Selvagens, Homem de Olhos Tristes. Quartas e Quintas, às 21 horas. Horas. Clube Noir. É isso. Maravilha. Obrigada, viu? Valeu.